A minha experiência de leitura com Jorge Amado demorou um pouco a acontecer. Minha formação como leitor aconteceu numa época que ele já era uma figura muito grande, muito gigantesca, né? Então era como se fosse um pai. E você acaba, de certa forma, quando tem uma figura tão grande dessa, ou você abraça ou você tenta renegar. E eu acabei renegando. De certa forma, eu acho que boa parte de minha geração acabou fazendo o mesmo. Tinha meio que Jorge Amado como pai e João Baldo como mãe. Então eles mataram o pai e amaram a mãe, sabe? E aí você acaba se afastando um pouco e demora para você ter coragem a enfrentar isso, né? E aí quando você já está mais velho, você percebe que na verdade isso é bobo, né? E aí você começa a ler e você toma um choque, né? Eu comecei a ler, comecei para o Jubiabá, Mar Morto. Então você começa a entrar no universo, você toma um choque porque você percebe que é uma coisa muito maior até do que você imagina. que ele tem um domínio da narrativa espetacular. E tem uma construção muito boa que mesmo hoje você ainda encontra paralelos. Eu estava pensando, por exemplo, na festa de Emanjá. Você vai na festa de Emanjá hoje, 2 de fevereiro, lá no Rio Vermelho, e você chega na hora da oferenda final, que está aquele... o cílio gigante descendo na batucada. Você tem os pescadores indo com a oferenda final. Aquela multidão gigantesca, você se sente um personagem, cara. É uma coisa impressionante, você se sente ali dentro. É uma construção muito forte que deixa você impregnado daquilo, sabe? Então, quando eu comecei a ler Jorge Armado, foi um pouco nessa questão da narrativa. Eu já tinha tirado essa questão ideológica, então eu pude ficar mais na questão do escritor. E aí eu cheguei em Quincas Berro d'Água, que foi o livro que mais me impressionou dele, pela questão da unidade, da coesão. É um livro que, para mim, ele não tem uma vírgula fora do lugar, ele não tem uma frase desnecessária. E eu comparo muito ele com O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Porque eu acho que é a mesma coisa, um livro exato, preciso, com a vantagem para o Jorge Armado que ele tem um humor. Ele tem um humor muito bom. Eu lembro, quando eu tinha meus 18 anos, e estava lendo, logo no começo ele falava que é o cara que morreu três vezes. E eu ria de gargalhada. Minha mãe passava e ficava perguntando de quem eu estava rindo. É um livro que muda muito. Tanto que agora, quando eu escrevo, eu penso muito nessa unidade. Você faz aquela sua primeira versão lá, cheia de abobrinha, e depois você vai diminuindo e diminuindo até você tentar deixar coeso. E vem muito dessa influência, com certeza. É um livro que influencia bastante. E aí E aí E aí E aí